Brasileiro, mas hoje volta a ter destaque aqui no Esporte Espetacular com esse golaço de calcanhar marcado por Naldinho contra o Esporte. Veja, ele pegou a bola no ar de costas pro gol e mandou no ângulo. Um gol inesquecível que Naldinho foi agradecer aos céus. Pois é, que gol porreta!